Olá, nãoто bem? Olá, Maduro, você The.'s valendo amigo dele? Ha! O que você tá falando agora? Descorta. O que você tá falando agora? Você vai tá falando aqui, hein? Eu largo o filme. Olhando aqui, né? É a Lluz... Eu fieri o vídeo bom por favor. 어보 o bilhão色 O que é isso? No. Você não tem o que fazer? Não tem o que fazer, não tem o que fazer. O que é o que é? Não tem o que fazer, o qual é? O que é isso? O que é isso?